Olá, pessoal. Aqui é a Juliana Rezende e essa é a resolução da prova de 2019 do Enem. Eu estou resolvendo o caderno cinza. Essa questão que nós vamos fazer é a questão 136 do caderno cinza. Mas quem quiser acompanhar aí por outros cadernos, eu coloquei as equivalências aqui. Essa aqui, gente, era a primeira questão da prova cinza e era uma questão sobre notação científica. Muita gente até ficou achando que essa questão tinha uma pegadinha, mas não tinha não, tá? Era o que está aqui mesmo. Ele quer simplesmente que você escreva esse número de notação científica. Vamos dar uma olhada. A gripe é uma infecção respiratória aguda de curta duração, causada pelo vírus influenza. Ao entrar em nosso organismo pelo nariz, esse vírus multiplica-se, disseminando-se para a garganta e demais partes das vias respiratórias, incluindo os pulmões. O vírus influenza é uma partícula esférica que tem diâmetro de 0,00011 milímetros. Em notação científica, o diâmetro interno do vírus influenza em milímetro é... Então, olha, gente, o número é esse, 0,00011. A gente precisa escrever esse número de notação científica. Como é que a gente faz isso? Para escrever o número de notação científica, basta você deslocar a vírgula aqui, até que esse número se transforme em algo que esteja entre 1 e 10. Dá uma olhada. Para isso aqui virar alguma coisa entre 1 e 10, a vírgula tem que vir para cá. E para a vírgula vir para cá, você vai ter que andar 1, 2, 3, 4 casas. Na prática, é como se você pegasse 4 casas emprestadas. Ficaria 1,1, mas como a gente pegou 4 casas emprestadas, a gente vai ter que deixar isso claro. Então, vai ser 1,1 vezes 10 elevado a menos 4. Que letra você marca aí? Letra D de dado. Uma questão um pouco mais tranquila para começar a prova. Espero que você tenha acertado. E até a nossa próxima resolução. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, porque para 2020 a gente vai ter muitas novidades.